Mente, abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando Ela vai te engana Ela vai fazer Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente, ela vai bater Ela vem quicando Ela vem temendo Abusada, mente Abusada, mente É tudo na conta Ela vai te engana Ela vai te engana Ela vai te engana